Eu tenho certeza que em algum momento você viu isso daqui no YouTube e ficou muito curioso pra saber o que que era, mano. E sim, eu comprei essas mamadeiras de adultos pra gente provar aqui. Vamos ver se é bom? Eu comprei duas coisas aqui que eu tenho certeza que você já viu por aí no YouTube e ficou muito curioso. Então hoje eu vou gravar aqui pra vocês um review de uma coisa muito curiosa. Então, vem comigo. E ó, vou ser muito sincero aqui com vocês. Eu comprei isso daqui já tem o quê? Já deve ter no mínimo um mês e meio, quase dois meses. Deixa eu até ver se tá dentro da data de validade. E o problema é, não é daqui do Brasil. Válido por oito meses, mas não tem a data de fabricação. Então, a gente vai no risco aqui. Mano, sério, eu esqueci realmente de gravar isso daqui. Mas vou gravar agora aqui pra vocês. Então, eu fiquei muito curioso quando eu vi a primeira vez e falei, eu tenho que provar isso. Que é uma coisa que não é comum aqui no Brasil. Não é do Brasil. Não é fabricado no Brasil. Mas é engraçadinho, é bem curioso. Então, eu acabei comprando e vamos gravar agora pra vocês. Bom, como vocês viram aí, eu comprei essas duas mamadeiras de adulto. Eu espero que seja de adulto, porque elas parecem ser de vidro. São de vidro. Então, não é pra criança. Uma é, pelo que tá escrito aqui, um iogurte sabor morango. E o outro é um sabor original. Vamos começar pelo, o que vem no original? O original vem com água, leite em pó, xarope de alto teor de frutose, lactobacillus, aditivos alimentares, metilcel... E aí o resto com um monte de coisa estranha aqui. Mas é engraçado, vem com lactobacillus, igual o Yakult. É engraçado, porque as calorias dele vêm em quilojoules. Então, são 609 quilojoules. Não sei quanto isso dá, mas vai aparecer aqui pra vocês. Então, vamos começar já pelo original. Sem nem se precisava sacudir, mas... Força do hábito. Como é que abre isso agora? Ah, ó. Ele vem com uma tampinha por dentro ainda. Vem bem lacradinho. E aqui tá a validade, ó. Fabricado dia 18 do 2. Olha, quase, hein? Mas... Dois meses já era. Mano, como que abre isso? Será que eu rosqueio? Ah, rosquei e puxa. Vamos abrir aqui por dentro, primeiro. Cheiro de iogurtezinho padrão. Ele só parece ser mais líquido que um... Não é tão denso. Mas... Vamos ver. Bom... Mano, não consigo nem saber o nome dele. Porque ele não tem nome em português. Mas vamos ver se é bom. No bico é igual de uma madeira de criança, sabia? Eu nem sei como que mamam na mamadeira. Faz tempo que eu não mamam. Na mamadeira. Piorou. Em lugar nenhum. Lá ele mil vezes. Maluco. Que negócio gostoso. Nossa, que negócio bom. Nossa, geladinho. Ele é bem azedinho do jeito que eu gosto. Do iogurte original. Sabor original, natural. Nossa, eu gostei. Gostei muito. Nossa, juro. É um dos melhores iogurtes que eu já tomei na minha vida. Nossa, muito gostoso. Deixei um pouquinho. Porque eu tenho... Quatro sobrinhos. Três bem criancinhas. E eles viram isso daqui. Eita. Quase quebrei já. E eles viram isso daqui. E ficaram curiosos. Então eles querem provar também. Então não vou tomar tudo. Vou deixar pra... Dar pra eles depois. Vamos ver o de moreno agora. Saiu. Caraca, que diferença. Esse daqui em 100ml tem 609 quilojoules. E esse daqui tem 260. E a única diferença desse daqui... É que ele tem uma geleia de morango. Engraçado, né? E tem açúcar também. Era pra esse daqui ser mais calórico. Engraçado. A base dele é de soja. Caraca. Vamos ver agora se esse daqui é bom. Esse parece ser mais ralinho que aquele. Ele é gostoso. Mas não é um dos melhores de morango que eu já tomei. Esse daqui, sem dúvida, é o melhor iogurte de todos que eu já tomei. O original. Agora esse daqui, ele é gostosinho. Ele não tem tanto... O gosto de morango dele é bem artificialzinha. Não é tão gostoso quanto o outro. Se eu fosse comprar, eu compraria só esse daqui. É. Sem dúvidas. Esse daqui. Eu dou um nota 7 de 10. E esse daqui pra mim é um 10 de 10. Eu achei ele bem gostoso de verdade. Assim, vale a pena comprar? Pra experimentar uma vez, vale. Se eu não me engano, eu já não lembro mais. Mas eu paguei por volta dele de 35 reais em cada um. Novamente, é um produto importado. Não é fabricado no Brasil. Não é comum ter em lojas. Então, são poucos lugares que vende. Mas é bem gostosinho. Esse daqui vale a pena. Esse daqui eu não compraria de novo. Esse daqui eu até compraria mais alguma vez aí. É bem gostosinho de verdade. Mas é isso. E ó, não esquece. Se você gostou desse vídeo, já deixa aqui embaixo. Deixa o like aí pro YouTube entender que, mano, vocês gostam do que eu faço aqui. Tem muita coisa boa vindo por aí, mano. Os vídeos vão ficar melhores com coisas mais legais ainda. Então, não esquece. Se inscreve aí também, pô. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando. Mas o mais importante de tudo, deixa o like. Porque, mano, isso ajuda a gente muito. Fechou? Então, é isso. Se você gostou e tá com nós aí, deixa aí nos comentários só pra gente saber. Então, é nóis. Valeu. Um beijo. Até a próxima. Fui.